Galera palmeirense, a diretoria do Palmeiras quebrou o silêncio e a tartaruga, o lesma, Anderson Barros, abriu o bico e falou, meus amigos palmeirense, após a vergonhosa eliminação para o São Paulo dentro da nossa casa. Mas é brincadeira o que aconteceu ontem, meus amigos palmeirense. E o Anderson Barros tentou explicar o que está acontecendo e se complicou mais ainda. Olhe bem o que ele falou, meus amigos palmeirense. Abel Ferreira me pediu reforços para o segundo semestre. Ele é muito exigente, mas tem consciência do nosso dia a dia. Nós temos a consciência do que estamos fazendo. Qual é a consciência? O que é que vocês estão fazendo, diretoria do Palmeiras? Estão deixando o Palmeiras mais fraco. Estão tirando possibilidade do Palmeiras ganhar mais títulos, meus amigos palmeirense. Não contrataram reforços. Então eles estão impedindo do Palmeiras ser campeão, meus amigos palmeirense. Porque o Palmeiras vinha numa pegada muito boa. O Palmeiras precisava de reforços desde o começo da temporada. E o Palmeiras não se reforçou. O dia a dia do Palmeiras é o quê? O Palmeiras está quebrado? O Palmeiras não tem dinheiro para contratar seu Anderson Barros. O que está acontecendo com o Palmeiras? Cadê toda a grana do Palmeiras que o Palmeiras ganhou nos últimos anos? O Palmeiras vendeu o Henrique por 400 milhões de reais. Vendeu o Danilo. Vendeu agora o Giovanni. Cadê o dinheiro do Palmeiras? A gente vê aí times endividados contratando e o Palmeiras não pode contratar porque senão vai quebrar. Vai quebrar da forma que vocês estão fazendo. O Palmeiras não ganhando título e passando vergonha sendo eliminado para o São Paulo dentro de casa. São Paulo é chacota em qualquer lugar nos últimos 10 anos. E a gente se eliminar duas vezes seguidas para esse time fraco do São Paulo. E você vem falar em consciência. Está de brincadeira meus amigos palmeirense. Até o São Marcos cobrou aí essa diretoria. Ele falou o seguinte. Que desgrama hein? Por que? Por que não? Puta que pariu. Vamos lá. Vamos repetir. Repetindo. Que desgrama hein? Puta que pariu. Mas perdemos na bola. Temos que valorizar a grande partida do São Paulo. Faz parte. Acho que tiveram até gol legítimo anulado. Seguimos. Nosso time tem crédito e todos vemos que precisamos de reforços. Falou o nosso eterno aí ídolo São Marco. Que todo mundo está cansado de saber que o Palmeiras precisa de reforços. E eles não contrataram meus amigos palmeirense. Após essa eliminação vão contratar? Será que vão contratar agora? Depois que já foi eliminado na Copa do Brasil. Saiu de uma competição importante. Aonde daria para o Palmeiras ganhar essa competição. Estão de sacanagem meus amigos palmeirense. Porque esse time já era para estar reforçado há muito tempo atrás. O Danilo saiu do Palmeiras em janeiro. E hoje até agora a gente não teve o substituto do Palmeiras. Palmeiras não tem bons jogadores no banco de reserva. A prova foi ontem. Mais uma vez né? Que entrou jogadores e não resolveram nada. Palmeiras precisando virar uma partida. Se classificar. E ele colocando volante. Colocando lateral. Porque não tem jogadores. Não tem atacante de qualidade nesse elenco do Palmeiras. E isso é uma vergonha para todos os títulos que o Palmeiras ganhou nos últimos anos. Diretoria. Vocês estão impedindo o Palmeiras de ficar maior. Estão impedindo o Palmeiras conquistar mais títulos. Porque vocês são uma vergonha. Você é a vergonha do Palmeiras, dona Leila Pereira. Você é a vergonha, seu Anderson Barro. Dona Leila Pereira. Você disse que vai ser a maior presidente da história do Palmeiras. Está de sacanagem. Você não vai ser nem maior do que o Maurício Galeotti. Que com todas as críticas do mundo que a gente fez para o Maurício Galeotti. Ele foi muito superior a você. Pode ter certeza. A primeira mulher poderia ser uma grande mulher para ser presidente do Palmeiras. E fazer um grande trabalho. E pensar grande. Pensar grande. Porque essa Leila Pereira só pensa grande para as empresas dela. Porque com o Palmeiras ela pensa deste tamanho. Meus amigos palmeirense. Você é uma incompetente. E não venha dizer que é machismo, não. Porque não. Não tem nada a ver o seu sexo. Você poderia ser um homem que a gente iria lhe criticar do mesmo jeito. Meus amigos palmeirense. Deixa aí a sua opinião. Tamo junto. E é nóis.